Bom, eu sou um pirata que vive no mundo de One Piece, na real eu sou muito poderoso, eu sou um Ryukou E por conta disso minha recompensa era altíssima Porém o meu amigo caçador de recompensa veio atrás de mim Só que ele não conseguiu me derrotar, então eu fui embora porque eu não queria lutar com um amigo Só que o que eu não sabia é que esse caçador de recompensa se juntou com um revolucionário para me caçar Para assim os dois conseguirem pegar a minha recompensa Até que então o meu amigo Goten, que é o revolucionário, conseguiu me enganar e me levar para uma armadilha E desse jeito eles conseguiram me derrotar fazendo eu perder a minha fruta que era Gorogoro no Mi A fruta do deus do trovão E eu também perdi toda a minha recompensa E hoje é o dia da minha vingança Então sejam todos bem-vindos a One Fruit Sejam todos bem-vindos, meus louquinhos e louquinhas E bom, hoje vai ser o dia da minha revolta Vai ser o dia da minha vingança E para isso eu tenho um plano Pegar a fruta da invisibilidade Para desse jeito eu conseguir trollar os meus amigos Bom, então para isso eu vou precisar estar procurando alguns baús Aqui eu tenho um baú de ouro E eu vou ter que ver se aqui nessa minha casinha tem mais coisas Aqui eu tenho muito dinheiro que vai ser útil E no resto eu acho que eu não tenho nada É rapaziada, eu não tenho nada Opa, mas nasceu um baú aqui na minha frente Eu vou aproveitar e pegar porque eu preciso dessa fruta E eu vou ver se no meu barco tem alguns baús também Até porque vai ser bem útil Tá, vamos ver aqui E não, não tem nada Aqui só tem dinheiro Opa, e tem uma chave E aqui em cima não tem nada também É, eu tô bem pobre Bom, então eu preciso ir atrás de alguns baús Porque quanto mais baú eu pegar Mais chance eu vou ter de ter a fruta da invisibilidade E como ela é uma fruta comum Eu acho que vai ser bem fácil de encontrar ela Nossa, e aqui tem bastante baú Meu Deus, nasceu mais um, cara Vou aproveitar e vou pegar tudo Prontinho, rapaziada Peguei muitos baús Agora eu posso voltar para casa Porque lá perto de casa tem um vendedor Tá, o vendedor continua na vila e no NPC Eu só espero um pouquinho, amigo Que eu vou te deixar rico É pra me deixar rico mesmo, hein, seu otário Nossa, ele ainda me xinga Olha que isso, mano Dá nem vontade de comprar Mas eu preciso ir atrás disso Como eu já tenho bastante baú Eu vou vir aqui na minha casinha E vou pegar todo o dinheiro Todo o dinheiro possível mesmo Já vou aproveitar e deixar uma crafting table aqui Eu vou fazer tudo de acumulado, galera Só aqui nessa minha casinha Eu consegui quase três packs de beliz acumulado E agora no meu barco eu vou pegar o resto do dinheiro Eu sei que tem dinheiro aqui, ó Pode ver... Uh, tem muito dinheiro Meu Deus, eu tô ficando rico Peguei tudo e agora eu vou fazer de acumulado também Nossa, consegui mais 30 Beleza, agora vamos comprar tudo aqui com o vendedor da frente Deixa eu só derrotar esse bicho que ele sei que ele vai vir pra cima de mim É, pronto Eu preciso comprar duas chaves de madeira Três chaves de ferro Duas chaves de ouro E eu vou conseguir comprar só uma de diamante Mas assim eu já tenho muitos baús E agora eu vou abrir todos eles Por favor, que um deles venha a fruta da invisibilidade Essa era, ela é uma fruta comum Então vou até começar por esse Vamos ver qual fruta vai vir nesses dois Cara, já pensou em vir de primeira? Eu ficaria... Meu, tira Mentira, mentira Galera, olha aqui Galera, rapaziada Olha isso aqui, ó Suki suki no mi Para a messia comum Vocês vão entender Vocês vão entender Deixa eu abrir o resto Porque eu fiquei curioso O que que viria, tá? Nossa, e o melhor que veio de primeira, cara Nossa senhora Pô, aqui vai vir mais lendária Aqui vai vir lendária Até brilhou Aqui vai vir lendária Vamos ver Opa, falei Fênix, lendária Cara, eu tô pegando bastante frutas boas pelo menos E eu vou abrir meu último baú aqui Que é esse de diamante Tá, uma roxa Eu acho que eu nunca vi fruta roxa Vamos ver qual vai ser essa fruta roxa E... Nossa, bato, bato Até errei Cague, cague Meu Deus Eu tô péssimo no mundo de One Piece Tá, enfim Vamos guardar essas minhas akumas no mi Até porque eu tô com bastante Então eu vou guardar aqui Que vai ser de frutas Consegui guardar aqui minhas frutas E vou comer a suki suki E agora vocês vão entender o poder da suki suki no mi Galera Eu venho aqui, ativo a habilidade de fruta Tiro as minhas coisas E faço isso daqui, rapaziada Prontinho Eu não posso ficar com nada, ó Senão, ó Fica assim Mas se eu tirar tudo, galera Eu fico desse jeito aqui E a primeira parte da trollagem está concluída E agora, rapaziada Eu vou ter que ir atrás de cascalho Talvez eu possa encontrar aqui nessas cavernas, tá? Antes de tudo Deixa eu só fazer aqui uma tocha Pra enxergar melhor E pronto Assim eu tô enxergando Eu posso quebrar o cascalho Por favor, que vem o sílex Não, galera Vai ter que vir pelo menos um, cara Olha o tanto que eu tô quebrando Não é possível se não vir nenhum Aê, veio Boa Peguei o sílex Nossa, antes eu vou dar uma olhadinha aqui Que se tiver ferro, já salvou É, não vai ter ferro Então eu vou ter que pegar o ferro aqui na minha casa mesmo Vamos ver se eu tenho ferro aqui Na real é pra... Ah, óbvio que eu tenho E agora eu vou fazer um isqueiro Ou uma perterneira Sei lá Que bom, galera Que comecem os jogos Então bora lá Que a casa dos dois paspalhos Já tá aqui na frente Antes de tudo Deixa eu tirar minhas coisas, né? Coloco isso aqui Já era, rapaziada Estou invisível Agora sabe o que eu vou fazer? Vou pegar isso daqui E vou tacar fogo no baú desses bobões No baú não, né? No navio deles Então falou o naviozinho do Alexei Você vai pegar fogo E bom, pelo visto Esse daqui é o do Goten E eu vou fazer a mesma coisa com o do Goten Eu vou tacar fogo no barco dele Prontinho Pelo menos moradia Esses caras Não vai ter mais Bom, agora eu só vou ficar aqui esperando eles Pra conseguir ver uma reação Tá ligado? Porque, mano, vai ser muito incrível Eles chegarem E ver o barco pegando fogo, cara Cara, esse daqui vai ser engraçado Vai ser muito engraçado Rapaziada, eu tô esperando aqui Faz uns 40 minutos Eu já fui aqui Até peguei 10 maçãs, né? Caso aconteça alguma coisa Porque pra quem não sabe Se eu derrotar algum deles E eu tiver muitas maçãs no meu Invy A fruta deles vai vir pra mim Tá ligado? Então, tipo, essas maçãs aqui Vai virar fruta Então eu já vou até guardar aqui A maçã no Invy Pra não segurar nada na mão Tá ligado? Eu vou jogar esse graveto aqui fora E vou voltar a ficar invisível E nessa de ficar invisível Vamos ver o que acontece Mas até agora, mano Eles não chegaram, velho Tô esperando aqui Eu tô ansioso Eu tô ansioso Ai, meu Deus Abriu o inventário Mas eu tô ansioso, mano Mas é isso Vamos ficar esperando aqui eles, velho E vamos ver se eles vão voltar Pra cá mesmo hoje Até porque tá todo mundo no servidor Então agora é só aguardar mesmo Rapaziada, eu tô vendo o Alexei ali, ó É o Alexei e o Goten Vixe, eu vou chegar perto E vou ouvir a conversa desses doidos, mano Meu Deus Os dois? Eu achei que era você Que tinha botado fogo no meu navio Pra trollar, sei lá Não, por que que eu faria isso? O meu também tá pegando fogo Na verdade, o meu já tá tudo destruído Olha aqui Que isso, cara? Não, 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 não Sacanagem é essa, cara Você não tinha visto, não? Achei que você tinha visto Bom, que eles não sabem de nada Cara, na real, eu talvez esperava isso Porque a gente trocou nossos itens de lugar, né, cara? Eu te avisei, né? Eu falei pra guardar os itens Era uma coisa meio óbvia que ia acontecer Trocar os itens? Sim, cara Eu vou até obter essa fruta aqui Cara, que loucura Eu acho que a gente tem que agir, cara Porque só tem uma pessoa que pode ter feito isso, hein Oxi Guardaram os itens dele? Então esse não era a casa? Mano, eu perdi minha fruta Eles perderam a fruta deles também Então eu acho nada mais justo Eu acabar com a fruta deles também Mano, dá pra gente ir atrás dele depois, hein? Vai atrás sim É, e resolver esse problema Oxi Oita, oita Oxi Ele tá invisível Meu Deus Tudo aconteceu, galera Vem atrás do vault do Crazy Vem atrás do vault do Crazy Tá, deixa eu encontrar agora esses palhaços aí Pra ir falar com eles, mano Meu Deus Nunca vai ficar assim Nunca Ah, eles estão aqui na frente, então Bom, vou chegar trocando uma ideia com eles Uma guerra, maluco Não, a partir de agora Eu vou ficar mais esperto Aê Aê, esse pilantra Aonde você tá? Eu sabia que ele tava aqui, cara Eu tô aqui Dá os caras aí Dá os caras Eu falei que ia ter volta Vocês acharam que ia arrancar a fruta Do deus do trovão e nada ia acontecer? Cara, eu acho que você tá muito ferrado, cara É porque ele tem O bom dele é que a gente não tá vendo ele A sorte dele é isso Ah, esse é muito sortudo, sabia? Mano, eu não sou sortudo E, bom Eu quero que vocês vejam agora A recompensa, tá? Eu resolvi o problema Aqui, ó Tá aqui, tá aqui, tá aqui Acabei de ver o... Aqui, pera ele, pera ele Tá aqui perto, tá aqui perto Eu vou deixar vocês aí E vou embora Porque tem muitas outras coisas Que eu posso fazer Tipo roubar os barcos agora Que eu tô invisível Ah, pilantrinha Ah, pilantrinha Então, ó Tá aí um presente Tchau Bom, rapaziada E, pelo visto Aqui tem outro navio E esse navio Tem algumas coisas interessantes, né? Eu posso dar uma explorada nele aqui Tem uma capa Pô, capa bonita, né? Pena que é minha Agora Tem fragmentos de haki Olha muitos Que isso Tem umas coisas aqui Até que legal Aqui nesse baú Bom, mas o que eu quero Tá aqui Eu vou pegar esse um pack Que ele tem de belinha acumulado E eu acho que não tem mais nada De tão útil Talvez eu leve um pack Disso daqui também Ele tá tentando me atacar Bom, ele nunca vai conseguir Me atacar, rapaziada É só eu usar o meu modo E sair fora daqui E agora eu posso ir embora E deixar as coisas aí Bom, ele vai tomar um ataque também Ai Ele me viu É melhor eu correr Ai, a vingança foi feita, rapaziada E nunca mexa com o Pirata Crazy 1007 Pois agora ele é o Yoko Comैo E aí E aí E aí E aí